Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabes você ainda ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o novo personagem que vai ser lançado aí no Fortnite que no caso vai ser o Alien, tá? Porque olhem só, hoje mais ou menos perto do meio dia a Epic Games postou outro log da realidade, um áudio gravado pelo Jones e na descrição eles escreveram o seguinte Log da realidade 426 Descrição do alvo subtenente E o áudio gravado pelo Jones é esse aí, conferem só Log da realidade 426 Eu acho que eu devo ter errado as coordenadas, sei lá Porque pelo que eu tô vendo, essa é só uma nave comum numa rota comercial completamente normal Operando com uma tecnologia que parece ser de 1986, então isso é meio preocupante Mas a tripulação é bem simpática, super de boas, é só que... Acho que a comida que eles me deram não me caiu bem É, eu tô com um pouco de... Ai, um pouco de azia Bem, eu vou ver se eles têm algum tipo de... Um antiácido espacial, sei lá Então tá aí, né, uma teoria da comunidade que vai se concretizar de fato no jogo, né Porque desde quando o Predador foi anunciado que ia ser a skin secreta Todo mundo já pensava, né, que o Alien poderia ser lançado também, né Pra quem não sabe, o Alien tem toda aquela franquia, né Do Alien vs Predador e tudo mais E de fato, então, na skin do Alien, no caso, né O Alien Xenomorpho vai ser lançado aí na loja do game O portal dele, na verdade, já se encontra no mapa, né Desde hoje de manhã Mas até o momento, a skin do Alien, de fato, não foi vazada De qualquer forma, como já apareceu o portal no mapa Já foi divulgado esse novo áudio, né Gravado pelo Jones E possivelmente a skin do Alien é muito parecida com esse personagem Que tá aparecendo na tela E todo mundo sabe que a Epic Games é muito fiel, tá ligado As características dos personagens e tudo mais Eu acredito, né, que uma skin muito parecida com o de fato Aí o Alien Xenomorpho vai ser lançado muito em breve Agora, como que vai ser pra usar a skin já, eu não sei, né Porque, afinal, se trata de um Alien que tem uma estrutura, né Totalmente diferente de um ser humano Então, não sei, né Se a skin vai ficar bem legal no jogo ou não De qualquer forma, fique ligado na loja A skin, né, pode aparecer a qualquer momento E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É sobre três armas exóticas Que hoje foram alteradas aí no mapa do jogo, né Você encontra agora com outros personagens, tá Olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter Exóticos trocados Novos personagens receberam um inventário de itens exóticos para troca A Maeve ficou com um rifle de precisão meteorológico O Barba Feliz encontrou o Falcão Noturno E o Fogo Frio confiscou a pistola Pulo Duplo Então tá aí na tela o local desses três personagens Que agora você pode encontrar, né Essas armas exóticas Lembrando, mais uma vez, a Maeve agora, né Você pode encontrar a Sniper, né, meteorológica Lá com o Barba Feliz, né O famoso gnomo A gente pode encontrar agora aquele revólver, né O Falcão Noturno E a gente pode encontrar, né Com o Fogo Frio ali, mais ou menos, no centro do mapa A pistola de pulo duplo, ok E, rapaziada, outra parada que eu também separei aqui É sobre os mil V-Bucks gratuitos Envolvendo, né, o modo Sável Mundo Bom, nos dois vídeos que eu postei ontem no canal Eu falei a respeito disso, né Todo mundo que comprou o modo Sável Mundo Lá perto, né, de janeiro de 2019 E também comprou alguma lhama de saque Vai conseguir na conta, né Completamente de graça Esses mil V-Bucks Só que, tipo assim Tem muitas pessoas achando Que se for comprar hoje, por exemplo Uma lhama de saque Vai receber essa recompensa na conta também E isso não vai acontecer, tá Quero deixar bem claro aqui Eu já comentei sobre isso Mas como muita gente, né Às vezes acaba não escutando muito bem, né Acaba ignorando a informação Acha, né, que pode dar uma despertinho E lá, né, comprar a lhama de saque E sair ganhando, então Essa recompensa do mesmo jeito Mas a Epic Games deixou bem claro, né Que somente a galera que comprou alguma lhama de saque Antes do dia 22 de Fevereiro Ou seja, antes de anteontem, tá ligado Vai receber, então, a recompensa Já que, né, os V-Bucks foram anunciados Somente no dia 22, aí Pela Epic Games Então, se você comprou alguma lhama de saque ontem Ou se você comprou hoje, né Achando que você vai receber essa recompensa Isso não vai acontecer, ok E amanhã, mano Como é quinta-feira, né Todo mundo sabe Vai ser liberado novos desafios semanais No caso, os desafios da semana 13 E um detalhe muito importante É que amanhã vai ser liberado O desafio lendário mais fácil de todos Nessa temporada Eu não tenho dúvidas disso Como dá pra ver na tela O desafio lendário que vai ser liberado na semana 13 Vai ser para você construir estruturas Somente isso aí, mano Ou seja, é um desafio muito, muito fácil Ele possui, né Cinco estágios O primeiro estágio para você construir 60 estruturas Depois, 120 180 240 E o último estágio, né Para você construir 300 estruturas E como o desafio lendário, né Dura uma semana pra você completar Eu acredito, né Que em apenas um dia Você já consegue, né Completar todos os cinco estágios Desse desafio E você, né Completando todos os cinco estágios Você consegue na sua conta 143 mil de experiência Ou seja Um desafio lendário Muito, muito fácil Amanhã ele vai ser liberado E você já vai poder conseguir na conta, né Praticamente 150 mil XP Aí de uma forma, né Completamente gratuita E sem esforço nenhum E claro, né Também vai ser liberado Novos desafios épicos Que vão ser os seguintes Um deles, para você fazer varredura De um servidor Em uma central de superfície Depois, jogar frutas Na casa da caçada Três frutas Causar dano a oponentes Na casa da caçada No pomar Em via do varejo 300 de dano Causar, né 300 de dano Utilizando pistolas Banhar-se no tanque roxo Em chamanés chamuscantes Entrar no ponto zero E o último desafio épico, né Que vai ser liberado amanhã Para você destruir Cinco árvores de cristal Então, tipo assim Amanhã, né Quando eles forem liberados Eu vou trazer no canal, né Vídeos dando dicas para vocês Para completar, então Os desafios mais complicados Então, se você tiver alguma dificuldade Em fazer um desafio, né Complicado da semana 13 Dá uma passada no canal Amanhã, né Tenho certeza que os vídeos Vão te ajudar bastante Mas é claro, né O principal desafio da semana 13 É o desafio lendário Como eu disse Um desafio, né Muito simples Que você vai conseguir na XP Completamente de graça Vou dizer assim De uma forma muito fácil Aí na sua conta, né Com certeza Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui O que você espera, né Da skin do Alien Xenomorph Que vai ser lançado na loja Será que a skin, né Realmente vai ficar bem legal Vai ficar jogável, né Vou dizer assim Porque como eu disse A estrutura do Alien É bem diferente, né De uma estrutura de um ser humano Vou dizer assim Então vamos ver, né Como que a Epic Games Vai adaptar, né O personagem do Alien Aí dentro do jogo, né Sendo uma nova skin E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Interessantes do jogo E para todo mundo ficar ciente, né Que os mil V-Bucks de graça Não serão concedidos Para quem comprou Uma lhama de saque No Salve o Mundo Depois do dia 22 desse mês, né Quando foi anunciado Essa recompensa Para a Epic Games Então, né Galera que comprou, né Se achando espertinho aí Que ia ganhar recompensa Na verdade Isso não vai acontecer, né Já que Como eu disse Somente quem comprou antes dessa data Vai receber a recompensa na conta, ok Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui